A velocidade do meu automóvel, eu sinto a vida que passa também Vejo meu passado ficando distante, e com ele eu vejo ficando meu bem O ponteiro marca 80 por hora, estou na promenadeira da marca da dor A saudade dela me matando aos poucos, lembro do seu corpo e fico quase louco E piso com raiva no acelerador Curvas perigosas a todo instante, me fazem ouvir cantar os primeiros O alerta ligado com o quem dizendo, a vida não presta sem os beijos teus A todo instante parece que vejo o seu lindo rosto no retrovisor Chega a madrugada, estou terminando, perdi a cabeça, estou quase voando Perdido na estrada, morrendo de amor O alerta ligado com o quem dizendo, a vida não presta sem os beijos teus